E aí pessoal, beleza? Aqui Gamefile é o Darkman Locotão e sejam todos muito bem-vindos ao canal Fogo Amigo E hoje a gente vai falar dos jogos de graça tanto pro Games with Gold quanto pro Playstation Plus Pra quem não sabe, são assinaturas do console Xbox One e do console Playstation 4 Que recebe todo mês jogos de graça Provavelmente se você tem um deles, você tá assinando o seu serviço Então, a gente vai falar dos jogos de dezembro, beleza? Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei, mano Isso ajuda demais, siga a gente nas redes sociais, links na descrição Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Bom, a gente vai começar direto com o Xbox Já que ele tem mais jogos, a gente já vai começar com ele Primeiro jogo anunciado é Insane Robots Sinceramente, eu não sei do que se trata o jogo, eu nunca joguei ele Mas pelo pouco que dá pra ver, parece um jogo de estratégia Logo em seguida a gente vem com Jurassic Park Evolution Que foi aquele Jurassic Park que foi muito jogado E até muito bem alojado Muita gente streamava bastante ele Basicamente, tu tem que ter um parque de dinossauros e tu administra ele Daí tu cuida dele e coisas desse tipo, sabe? É muito bem avaliado mesmo esse jogo Então tá aí um bom jogo pra você pegar de graça esse mês Bom, de Xbox One foram esses Mas o Xbox tem retrocompatibilidade Então a gente tem jogos da geração passada Ou seja, jogos do 360 Que você também pode resgatar e jogar pelo One O primeiro jogo é Toy Story 3 Que sinceramente, eu não sei se muita gente vai jogar Parece um jogo de plataforma que... É... É... É, aqueles jogos de filme, né? É... aquela coisa Eu não joguei, eu não vou ser preconceituoso Vai que o jogo é legal, mas... É... não faz minha cara E logo em seguida a gente tem o Castlevania Mirror Fake Que eu também nunca joguei esse Castlevania Mas é uma sequência direta do reboot do Castlevania Lords of Shadow É basicamente uma versão atualizada do jogo Então quem é fã de Castlevania pode ir pegando Lembrando também que o Xbox teve aquela polêmica muito grande com Castlevania Symphony of the Night Que ia chegar pro Xbox with Gold Mas aqui no Brasil ele não foi liberado Então... Então o público brasileiro não conseguiu pegar o Castlevania E acabou pegando outro jogo besteira Então, mano, se você é fã de Castlevania e perdeu daquela vez e ficou triste Tá certo Não é o Symphony of the Night Mas ainda assim é Castlevania Então dá uma olhadinha lá e pegue o seu Lembrando que a gente já trouxe vídeos de Castlevania aqui no canal, mano Algumas curiosidades e coisa bem da hora Desse jogo que é referência no mundo dos games Agora pra Playstation Plus a gente tem dois jogos, mano Titanfall 2, que é um jogo basicamente FPS Que tu consegue controlar robô A gente tem uma história bem peculiar e bem engraçada com isso Que eu vou contar ela rapidinha Bom, há muito tempo atrás Eu e meu irmão tava jogando, acho que era Twist Metal Ou alguma coisa desse tipo Daí meu irmão pensou assim Cara, poderia ter um jogo assim, só que de robô FPS, tal, pegar robô Só que exclusivo do Xbox Já que a gente tem o Twist Metal no Playstation Poderia ter um jogo que utilizasse veículos ou coisas desse tipo no Xbox Aí o que meu irmão pensou? Eu vou mandar um e-mail pro Xbox Vou mandar um e-mail pra Microsoft lá pra eles Bom, aí ele enviou o e-mail pra Microsoft E logo em seguida ele recebeu um feedback pedindo pra ele enviar o enredo que ele mandou, né Pra outro e-mail Aí ele enviou pra outro e-mail e não obteve resposta Basicamente ficou nisso Um ano ou dois anos depois saiu o trailer do Titanfall Que era exclusivo do Xbox O Titanfall 1 É uma história um tanto quanto engraçada Mas a gente tem todos os e-mails pra comprovar No caso são três Sendo coincidência ou não, ainda assim é uma história bem legal que a gente tem com Titanfall E o segundo jogo é Monster Supercross Eu acho que não vai ser o tipo de jogo que eu vou jogar Quer dizer, por mais que ele pareça da hora Eu não sei, eu vou dar uma chance Eu tenho um pouco de trauma de jogos de moto, mano Desde a época do Playstation 1 Eu lembro que tinha um lá que eu jogava que era muito difícil, mano Quem sabe esse seja da hora O gráfico dele até que eu achei da hora Já que é de graça, né Então testar não custa nada Me digam aí nos comentários quais jogos vocês vão pegar E qual vocês mais gostaram E qual que vocês acham que ganhou esse mês, mano O Xbox com seus quatro jogos Ou o Playstation 4 com seus dois jogos Não esquece de deixar aí nos comentários que eu quero saber E claro, não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, mano Também siga a gente nas redes sociais Tá tudo na descrição Pra conversar com a gente é tranquilo Só seguir, mano Então é isso, valeu, falou e até a próxima Tchau